DJ Eduardo, moleque profissional Bota o dedinho pro alto Bota a bundinha pra cima Bota a bundinha pra cima Bota, 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 bota na boca Bota, 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 bota na cara Bota, 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 bota na boca Bota na boca Bota, 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 bota na boca Tchau, tchau. Começa assim, ó. Quem, quem, quem manda no baile? Começa. Quem, 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 quem manda no baile? Deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar.